Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde de Poção de Pedras Hoje com uma entrevista exclusiva com a Coordenadora de Saúde do nosso município, doutora Cássia Hoje ela vai falar sobre esse assunto que assola todo o nosso país E com a palavra, doutora Cássia Ribeiro Doutora, como é hoje que está a situação de casos confirmados aqui em Poção de Pedras? Como é que se encontra esse quadro? Então, hoje no nosso município nós temos dois casos de Covid confirmado esta semana Nós temos um senhor acima de 50 anos que começou a sentir alguns sintomas relacionados com o Covid Procurou um laboratório particular e ao receber o resultado do exame Ele, eu acredito, que ficou muito preocupado com o resultado Começou a passar mal e procurou o hospital Onde foi atendido pela equipe do hospital E realmente o médico fez a avaliação e diagnosticou que ele está positivo para a Covid-19 Ele foi medicado, passou a noite internado na enfermaria que está destinada para os pacientes positivos de Covid-19 Passou a noite e no outro dia de manhã ele estava estável E o médico encaminhou que ele fosse para casa e ficasse em isolamento Sendo a partir daí monitorado por uma enfermeira Que é a enfermeira da área que está capacitada para fazer os procedimentos a partir daí Que são os procedimentos de acompanhamento do paciente Nós temos também um segundo caso que foi diagnosticado hoje pela manhã Onde um senhor de 30 a 40 anos Ele também sentindo os sintomas Ele não quis procurar o hospital e nenhuma unidade de saúde Mas procurou um profissional da sua área E comunicou que estava se sentindo mal E a nossa equipe da saúde foi acionada Nós entramos em contato com o paciente e nos dispusemos a fazer o teste A gente realizou o teste e foi comprovado que ele está positivo Esse paciente foi um dos casos em que o paciente teve resistência Em ir ao hospital, ser avaliado pelo médico Então a gente encaminhou o profissional da saúde na casa dele Foi feito a avaliação e realmente o médico constatou que ele era positivo A partir daí ele foi medicado e continua sendo monitorado pela enfermeira da equipe Que está disponível na área dele Nós temos aqui no nosso almoxarifado vários tipos de insumos Que são necessários nesse momento de enfrentamento ao coronavírus Nós temos aqui equipamento de proteção individual Nós temos os testes rápidos disponíveis para a comunidade E disponíveis para os profissionais de saúde Que são esses aqui Que é de um laboratório E temos aqui Nós temos hoje em torno de 250 testes E estamos esperando essa semana mais testes chegar Nós temos também os medicamentos que são necessários Do protocolo das prescrições é a azitromicina Porque nem todos os protocolos se utiliza a cloroquina Então nós temos a azitromicina Nós temos também os antitérmicos Temos os antialérgicos, os antitucígenos Que são medicamentos que podem ser utilizados no protocolo Porque cada paciente responde de uma forma ao coronavírus Então todos os medicamentos que fazem parte do kit De enfrentamento da doença O nosso hospital hoje disponibiliza Hoje o nosso município ele conta Com a disposição de quatro leitos Que foram destinados para atender os pacientes de covid Desses quatro leitos Nós reservamos dois Que serão formados Duas semi-UTIs Cujos equipamentos já foram adquiridos Pelo município E a partir da semana que vem Esses equipamentos serão instalados Por uma empresa profissional Que está terminando de atender um dos municípios vizinhos E virá para montar as nossas duas semi-UTI Aqui no município de Poção de Pedra Essa semi-UTI Ela vai contar com dois respiradores Nebulizadores Ecocardiograma Oficímetros E todos os outros equipamentos Bomba de infusão E todos os outros equipamentos Que são necessários Para que seja feito todo o procedimento Naquele paciente Que apresentar sintomas graves E que precise passar por um processo de intubação Se for um caso mais grave Doutora Cássia O município deu início às barreiras sanitárias Na entrada e saída do município Até quando virou por essas barreiras? Quais os mecanismos estão sendo adotados Pelas equipes que estão atuando As barreiras sanitárias? Nós demos início às nossas barreiras sanitárias Ontem, no sábado Essa barreira Ela tem como objetivo Impedir que pessoas Oriundas De municípios Onde nós temos casos positivos Vinham para o nosso município Trazendo a infecção pelo vírus E o objetivo dela também É impedir que pessoas Que estão em nosso município Vá para outros municípios Poderão ser infectadas E trazer o vírus para a nossa cidade Nós estamos tentando Por um período de oito dias Diminuir o fluxo dessas pessoas De entrada e saída Para que a gente possa diminuir A circulação do vírus em nosso município Essas barreiras Elas poderão se estender Doutora Cássia A Prefeitura iniciou também O processo de desinfecção De logradouros públicos O Cássia recebe muito frutos de pessoas A que se dá esta ação? Então Foi dado início A desinfecção De vários logradouros Da nossa cidade Com o intuito de Ao utilizar esses produtos Que neutralizam os vírus Impedir que pessoas Novas pessoas Se infectem pelo vírus Nós estamos fazendo Principalmente Naqueles lugares Onde o fluxo também De pessoas É maior E dura mais Que é Banco do Brasil Casa Lotérica Farmácias Farmácias O hospital O nosso laboratório E vários outros estabelecimentos comerciais Do nosso município Mais do que nunca Essa crise sanitária Serviu para reforçar a importância Dos profissionais de saúde Inclusive aqueles que hoje Estão se dedicando Na vida de frente Doutora Cássia Qual mensagem você tem A repassar Direcionar todos os dias Eu gostaria de agradecer Ao nosso prefeito Augusto Inácio E ao secretário de saúde Santo Curtado Pelo grande Empenho Que tem sido feito Dando total apoio A todas as ações Da secretaria de saúde Ação essa Que tem sido Intensa Há mais de 50 dias Realizadas Pelos nossos profissionais de saúde A vigilância sanitária Incansavelmente Tem feito Um trabalho árduo Coordenado pela doutora Gisela Pinto Ombreada Com os agentes comunitários De saúde Os agentes comunitários De endemias A equipe do NASP A equipe da atenção básica Eu gostaria de agradecer O empenho Toda a dedicação Que esse corpo de saúde Não tem medido esforços Para fazer Eu quero agradecer Também A nossa polícia militar Que tem contribuído Também nas ações De combate ao covid Aproveitar esse momento Para fazer um apelo Para a comunidade De poção de pedras Dizer para vocês Que o trabalho da saúde Tem sido um trabalho Árdo Há mais de 50 dias E que o nosso trabalho Hoje É de impedir Que cada um de nós Seja contaminado Por esse vírus Então Eu gostaria Que todos os apelos Que a secretaria de saúde Está fazendo De a gente Ficar em casa Da gente Evitar a aglomeração De mantermos O isolamento social É fundamental Para que a gente Consiga diminuir A circulação Do vírus Em nosso município Eu preciso Eu preciso A secretaria de saúde Precisa Os profissionais A população Precisa Que cada um de nós Tenhamos essa consciência De que todos nós Precisamos fazer A nossa parte Não é só a secretaria de saúde É um trabalho De cada um de nós 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 De cada um de nós